Vamos embora, jogar joguinho? Gente, por último, mas não menos importante, toda vez eu falo menos importante, foda-se. Por último, temos a galera da loja, nossos incríveis amigos que a gente gostaria de beijar na boca numa possível situação na qual não tivesse o coronavírus. E se fosse uma pessoa personificada, né? Porque a loja é uma porra de uma loja, eu não vou beijar o estabelecimento. Eu não vou beijar o... Eu beijaria o Jurandir. Eu não vou beijar o estabelecimento. Eu beijaria o Jurandir. Eu também. Eu também. Nós três beijaria... Não é o Lucas, é o Jurandir. O quê? O Jurandir? Não é o Lucas. Eu conheço o Jurandir. O Lucas é muito lento pra ser o Jurandir. Com todo respeito, Lucão. Tamo junto, irmão. Você vai dar um trabalho. Não, não. Com todo... Ser lento não é ruim. Isso aí vai dar um trabalho. Ah, mano. Eu não tenho. Ah, mano. Fala de novo e aí... Fala de novo e aí eu faço o bordão. Mas fala de novo com a câmera fixa. Daí você só bota a câmera móvel e eu faço o bordão. Vai. O que eu tinha? Travando. O que eu tinha que falar? Fala da loja que o Lucas é o Lerdão. Não tem como o Lucas é o Jurandir porque ele é muito lento, mano. Isso vai dar um trabalho. Gostou? Gostou? Ficou bom? 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 Ficou bom?